Desculpa se eu fico em QT Tô com o olhar pra trás Tô com o alívio ao mistério Tô com a hora de me pôr Pensa! Tenta que a coisa se não mudar Tenta que passei em cura jamais Isso é saudade, me deixa ficar Tá, deixa não pé, sua velha já tá Tá, tem que desculpa, sua velha já tá Tá, tem que desculpa, sua velha já tá Tenta que o que tem Que espera, meu Deus, a voz de você Tá, tem que desculpa, é, não é, não é, não é, não é Que vai agota, meu Deus, né, não é Quando nada você é, não é, sim Eu já o faço, eu já não sei mais Não sei o que é que é você Mas eu queria te esquecer Mas eu vou te dar sofrer Não sei o que é que é você Não sei o que é É difícil de aceitar É começar com o cérebro É voltar e caminhar E você tem que ver se me lembrar Já posso falar com você E a porta das nossas vidas E os outros que é esse E a hora de me lembrar Essa é a hora de me lembrar E pode ser É fácil É fácil É fácil E se me lembrar E se me lembrar E se me lembrar E se me lembrar A hora de me lembrar É o seu olhar Pode ser E a de uma grama A sensação é do que Espera que eu não me lembrar E a porta das nossas vidas Nem a pena E a gente vai dizer Que não vai voltar Não vai tentar me entender Que eu não fui nada pra você Eu deveria te deixar em paz Eu já não sei mais Eu não sei nem Eu não sei nem Eu não sei nem Eu não sei nem Você Pode ser Eu não sei nem 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 Eu não sei nem